Boa tarde, somos a sétima delegacia regional sudoeste da Federação Paulista de Judô. Hoje nós estamos dando início a um novo projeto das nossas palestras. Esse projeto chama-se Projeto Judô Mulher. Segundo o Jigoro Kano, a finalidade do judô é o aperfeiçoamento físico, intelectual e moral do indivíduo em benefício da sociedade. É preciso mostrar o que é a nossa arte e o que ela existe para todos, quebrar paradigmas, não só quanto as mulheres, ensinar seres humanos o maior número possível. Ou seja, aprender judô é importante para toda a sociedade. Aprendemos que os seres humanos precisam uns dos outros. Não pode existir individualismo. Ajudamos e somos ajudados. Guita QA. Para dar início a esse projeto, nós não poderíamos deixar de começar por outro tema. Vamos começar pela primeira, pela sensei Keiko Fukuda. As nossas palestrantes serão as senseis Annie Campos e Iris Lears. Devido ao conhecimento delas, por todo o estudo que elas tiveram com referência à sensei Keiko Fukuda, elas deram o nome à academia delas de escola de judô Keiko Fukuda. Sensei Annie Campos é sandã, professora de educação física com especialização em lutas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, árbitro nacional B, presidente da escola de judô Keiko Fukuda. Sensei Iris Lears é nidã, professora de educação física com especialização em lutas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretora técnica da escola de judô Keiko Fukuda. Agora teremos algumas palavras do nosso delegado regional, sensei Jiro Aoyama. Olá, boa tarde a todos, mais uma vez. Estamos aqui hoje para falar do tema Mulheres no Judô, algo assim que acho importante de nós reforçarmos devido ao grande número de judocas que nós temos, mas muitas vezes a gente não dá a devida importância porque às vezes elas encontram bloqueios com relação à manifestação. Então, parabéns às meninas aí, à Anne, à Iris, pelas pesquisas que fizeram e eu tenho certeza que tem muitas meninas judocas acompanhando e através disso eu creio que vai motivar ainda mais a continuar treinando, aprendendo e divulgando o judô. A força das mulheres é importantíssima na nossa arte, porque sempre por trás de um judoca bem sucedido e uma mulher calçando. Obrigado a todos mais uma vez. Boa palestra! Olá, boa tarde a todos e todas. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Sensei Iris, como a Cris falou, eu sou diretora técnica da Escola de Judô Kikfukuda. Eu sou a Sensei Anne, sou presidente da Escola de Judô Kikfukuda. É uma grande honra, é um grande prazer para a gente estar aqui com vocês. A gente recebeu com muito carinho esse convite e acho que é muito importante esse projeto, né? E é muito bom para a gente, muito inspirador também poder estar falando um pouco mais sobre a Sensei Kikfukuda. Como já foi falado aí, ela é da nome à nossa escola e a nossa agremiação foi criada em 2016 aqui no Rio de Janeiro. Nós somos uma agremiação do nono núcleo regional da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. E quando a gente foi criar a equipe, né? Eu e a Iris, a Iris é minha aluna, e assim que ela se tornou Faixa Preta, veio esse desejo, né? Da gente ter a nossa própria agremiação e por sermos duas mulheres, a gente quis dar homenagem a uma grande mulher do judô. A gente não queria colocar nosso nome nem nada, então a gente pensou em homenagear uma mulher que tivesse sido com um nome muito forte, né? Que fosse representativo no judô feminino. E logo veio o nome da Kikfukuda. A gente também não conhecia muito sobre a vida dela, apenas o que a maioria conhece, mas a gente foi pesquisar mais a fundo. E cada vez mais a gente tem orgulho de ter escolhido esse nome para a nossa equipe e que a gente possa sempre honrar o nome dessa nossa Sensei. Vamos começar agora a nossa palestra. Eu vou pedir, por favor, que a apresentação seja colocada para a gente dar início aí a essa conversa, né? Vai ser um bate-papo aqui, contando um pouco mais sobre detalhes que, de repente, nem todo mundo conhece ou alguns já conheciam, então reforçar aí sobre a vida de Kikfukuda e como ela veio a se tornar esse grande nome, essa referência para o judô mundial, né? Não só o judô feminino, mas principalmente o judô feminino. Guardar só um pouco. Ok. Vamos lá, então. Pode passar, Gabi, por favor. Bom, pessoal, para a gente começar, né? Quem foi Kikfukuda? Kikfukuda foi a última aluna viva de Jurokano e a única mulher até hoje a alcançar o décimo dano no mundo, né? Ela se tornou especialista em Junukatá e ela difundiu o judô pelo mundo todo e ela dedicou toda a sua vida a isso. Mas antes da gente mergulhar mais fundo, né? Na vida da Keiko, a gente precisa entender um pouco quem era o avô da Keiko. O avô da Keiko era Hachinosuke Fukuda. Ele era mestre de Jujutsu na escola Tendin Shiniori Yu. Ele ensinou soldados do Shogunato na era Edo. E ele foi o primeiro mestre de Jujutsu do Shihanji Gorokano, né? Que, inclusive, era o seu aluno mais promissor. Após a sua morte, o seu dojo foi fechado e o seu livro hereditário da escola Tendin Shiniori Yu foi entregue às Jurokano pelas mãos da própria avó da Keiko, né? A esposa de Hachinosuke Fukuda porque ela dizia confiar muito nos Gorokano. Pode passar. Então, a gente, a partir disso, consegue mergulhar um pouco mais na história daqui, né? Keiko Fukuda nasceu no dia 12 de abril de 1913 em Tóquio, no Japão. Keiko tinha quatro irmãos onde duas irmãs eram mais velhas e ela tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Infelizmente, a segunda irmã mais velha da Keiko morreu quando ela tinha por volta de uns 15 ou 16 anos. Seu pai era um empresário do ramo de arroz e a sua mãe era dona de uma loja de porcelano. Ela foi criada por uma família de fazendeiros até completar mais ou menos cinco a seis anos, né? Os japoneses, eles tinham uma abordagem diferente para criar os seus filhos e se eles acreditassem que eles teriam uma vida melhor com uma outra família, eles enviavam os seus filhos para serem cuidados por essa família. E nessa idade, mais ou menos, ela aprende a tocar o shamisen, que é um estilo de banjo japonês de três cordas e ela volta para casa um ano antes de entrar no ensino fundamental. E aí, quando ela estava na quinta série, ela tinha dez anos, ela passa pela sua primeira grande dificuldade. Ela e a sua família, né? Em 1923, a sua família sobrevive a um terremoto, mas infelizmente a sua casa ficou destruída e eles acabaram tendo que se mudar. E nessa tragédia também, muitas pessoas vieram a falecer. Na infância, além do shamisen, a Kei, que também praticou caligrafia, e perto da idade dela se casar, dentro da sua educação tradicional japonesa, ela aprendeu arranjo de flores japonês, a cerimônia do chá e costura e culinária de uma forma geral. Treinar para a vida de casada era comum para as mulheres daquela época, né? A sua educação foi muito rígida, visto que a sua avó era, como se diria, né? Empregada em um castelo de família de samurais. E até a forma de Keiko se sentar deveria ser sempre em 6A. Nesse slide, a gente pode ver uma foto da Keiko ao lado do seu irmão no memorial que tem ao Ratinosukukukuda, que a família deles fizeram. Pode passar, Gabi. Então, agora a gente vai ver como que a Keiko conheceu o judô, né? Como ela foi apresentada ao judô. Quando foi no ano que o Kodokan completou 50 anos, teve uma grande festa, uma grande cerimônia e a família da Keiko recebeu um convite para ir para essa cerimônia porque o seu avô seria um dos homenageados, né? E compareceu nessa cerimônia foi dia 3 de março de 1934. E compareceram na cerimônia a mãe e o irmão da Keiko. Quando eles voltaram da cerimônia para casa, o irmão da Keiko contou que ficou muito emocionado porque ele percebeu nas palavras do Igor Okan e como ele se reportava ao avô dela que o Igor Okan tinha muito respeito e tudo mais. ele falou que parecia que o avô dele estava vivo ali da forma como o Igor Okan conversava e falava sobre o avô, né? Um pouquinho um tempo depois dessa cerimônia o próprio Igor Okan visitou a casa dos Fukuda, né? Para levar uma lembrança dessa cerimônia e também para convidar a Keiko para conhecer o departamento feminino que já existia, né? Desde 1923 já existiu o Joshibu e ele foi convidar a Keiko para conhecer esse departamento e uma coisa interessante que a Keiko relata é que quando o Igor Okan chegou na casa dela ela serviu o chá para ele e tal mas ela nem ficou nervosa ela não tinha a sensação que estava servindo um grande mestre de judô porque na casa dela o nome de Igor Okan era um nome comum a avó dela sempre comentava mas como se fosse uma pessoa comum uma pessoa próxima então ela sempre falava ah, o Kano isso o Kano aquilo então na cabeça da Keiko assim, ela não tinha essa visão de ah, um grande mestre de judô então ela não tinha não ficou nervosa ela fala muito sobre isso alguns meses depois a mãe da Keiko levou ela lá no Kodokan para ela conhecer e as primeiras impressões que ela teve com relação à aula foi de muita surpresa assim ela falou ela relata que ela achou os exercícios muito agressivos uma coisa interessante a gente já viu que a educação dela era bem rígida ela relata que o que ela foi impressionada foi de ver mulheres em pé com as pernas afastadas e jogando umas às outras então ela achou isso uma coisa muito um absurdo, né e ela achou que os movimentos eram muito difíceis ela ficava se questionando se ela ia conseguir fazer esses movimentos mas ela pensava que provavelmente seria uma coisa boa para a saúde dela a gente tem essa foto aqui que é do Jigoro Kano em um dos momentos ele lá ensinando no Joshibu que era a escola o departamento feminino dentro do Kodokan pode passar, Gabi Bom, então alguns meses depois da Keiko pensando ela finalmente decide se tornar aluna desse departamento feminino vale a gente ressaltar que o tio dela a mãe e o irmão dela não foram contra mas o tio dela dizia que judô não era coisa de mulher mas a Keiko quando ela colocava uma coisa na cabeça ela ia até o final e aí ela se tornou aluna do Kodokan em 1935 ela tinha 22 anos e quando ela se matriculou existiam cerca de 10 alunas treinando também lá no Joshibu vale a gente ressaltar a Masako Noritomi ela era assistente de treinamento no Joshibu naquela época ela era responsável por ensinar os alunos iniciantes e ela se tornou a senpai da Keiko futuramente a gente vai ver que elas se juntam para apresentar os nokatá em diversos locais no Japão as mulheres eram treinadas rigorosamente em boas maneiras a feminilidade era muito importante porque o dojo feminino precisava ser totalmente contrário do dojo masculino o principal motivo da criação do departamento feminino era que Kano Shihan acreditava ser bom para as mulheres aprenderem a arte da defesa pessoal e que tivessem força física e mental para quando se tornassem mães Keiko nunca treinou técnicas que precisassem de muita força física ela aprendeu principalmente o uso da flexibilidade treinando junokatá e randorim a sala do judô feminino ficava ao lado da sala do jorokano e a Keiko dizia que quando ele passava ele dava alguma orientação porém isso era muito raro porque o jorokano viajava muito difundindo o judô pelo mundo e quando ele fazia ele estava sempre de terno o jorokano infelizmente veio a falecer apenas três anos após a Keiko ter dado início aos treinamentos no kodokano pode passar nessa foto é mais uma foto do jorokano ele está ao centro e ali na terceira na segunda fileira onde está a setinha vermelha a gente vê a Keiko para o kodo pode passar então né de uma maneira inesperada o jorokano morreu em 4 de maio de 1938 a bordo de um navio que voltava de uma reunião do comitê olímpico internacional que foi realizada no Cairo no Egito a gente tem essa foto que é bem conhecida emblemática do caixão dele descendo do navio enrolado na bandeira do comitê olímpico isso pegou todo mundo de surpresa e a Keiko ela sentia um peso pela uma responsabilidade né pelo sobrenome dela e assim ela sentia que mesmo após a morte de jorokano ela deveria continuar no judô para honrar não só o legado da sua família como também os ensinamentos que ela teve com jorokano mesmo que por pouco tempo em 1939 ela conquista o primeiro dan e começa a apresentar o Juno Katar com a Noritomi em vários torneios rurais ficando cada vez mais imersa no mundo do judô ela se tornou uma estudiosa do judô e percebeu importância e ao mesmo tempo a dificuldade de entender os ensinamentos de jorokano e ela percebia que para compreender melhor ela precisava de uma formação acadêmica então depois da morte de jorokano a sensei ela contou com a recomendação e a ajuda da Noriko Watanuki que era a filha mais velha do jorokano e uma das responsáveis lá pelo joshibu para entrar no curso preparatório do departamento de literatura japonesa ela terminou esse curso preparatório e entrou para a faculdade em 1943 quando ela estava perto de terminar os estudos ela foi convocada para dar suporte aos militares nos esforços de guerra pois estava começando lá a segunda guerra mundial e por isso ela acabou só recebendo o diploma dela muitos anos depois pode passar como a Anny falou o Japão estava ali na iminência de entrar na segunda guerra mas antes disso a gente precisa entender que o casamento o assunto casamento é um ponto chave para a gente ver como que a Keiko ela realmente mergulhou de vez no mundo do judô quando a mãe da Keiko foi ao Kodokan matriculá-la ela falou pessoalmente com o Jogokano e expressou a sua preocupação e pediu para Kikano Chiham para que ele encontrasse um futuro marido para Keiko pois ela já estava na idade de casar no Japão as mulheres elas podiam trabalhar porém ao escolherem o casamento elas era esperado que elas abandonassem o seu emprego para serem subservientes obedientes e trabalhadoras pelo bem da família a família o casamento já era essa devoção já era visto como um trabalho ela até dá o exemplo da sua amiga Kitaoka que recebe uma proposta de casamento e por conta disso ela acaba largando o judô mas a Keiko ela não queria ter que escolher entre o judô ou o casamento e com a morte do Jogokano ela achou que essa ideia também tinha morrido com ele só que o Sensei o Shiranji Gokano já tinha passado todas as informações para o Atanuki como a Sensei falou ela era gerente do departamento feminino do Kodokan e aí por volta do quando a Keiko tinha 26 para os 27 anos ela e a sua mãe são chamadas no Kodokan porque existia um possível pretendente e aí nesse momento a mãe de Keiko é bem direta com ela e pergunta você quer se casar? a Keiko ela pega de surpresa e ela responde espontaneamente que não então a mãe dela fala de novo você não quer se casar ela fala que ela quer fazer judô e aí dessa forma ela já pensava que ela tinha esse propósito de se tornar independente fazendo judô pode passar então né a gente entendendo esse contexto aí é importante a gente entender esse contexto aí do casamento porque ele ele acontece na verdade a entrada da Keiko os primeiros anos ali se confundem um pouco assim com o início da segunda guerra mundial que foi uma guerra que trouxe grandes dificuldades para o mundo inteiro e a Keiko Fukuda não escapou disso no início da guerra o seu irmão tentou se alistar mas ele foi recusado porque ele tinha uma saúde muito frágil mas acabou que na fase final da guerra ele foi convocado e nessa época o pai da Keiko já tinha morrido então as mulheres ficaram responsáveis por proteger a família a Keiko a mãe dela e a irmã dela construíram até um abrigo antiaéreo a maior dificuldade nessa época era ter comida numa época de escassez de alimentos e a família acabou plantando batatas para que eles sobrevivessem nesse período a Kodokan não fechou e ela continuou indo aos treinos todos os dias mantendo a promessa que ela tinha feito para o judô de que ela ia treinar muito o judô e protegeria também o Kodokan bombardeios aéreos queimaram todos os terrenos em volta do Kodokan e uma bomba chegou até a destruir uma parte do prédio mas ninguém se feriu o cenário era de casas em chamas mas mesmo assim Keiko ia ao Kodokan uma grande parte do percurso a pé como estava na guerra ela conseguia a casa dela era um pouco distante do Kodokan ela ia um pedaço de trem e a outra parte que era a parte que estava mais queimada e tudo mais ela ia a pé ela relata que ela tinha muito medo porque ficavam passando os aviões nesse percurso que ela ia a pé ela ficava vendo os aviões ficavam com medo de cair uma bomba em cima dela mas mesmo assim ela não desanimou e ia para o treino todos os dias o departamento feminino foi evacuado e apenas Keiko ficou para ensinar algumas alunas em março de 1945 um ataque aéreo queimou todas as casas da família Fukuda por sorte ninguém morreu mas eles acabaram perdendo tudo e tiveram que se mudar para a casa da família da mãe da Keiko apesar desse período conturbado a vida da Keiko Fukuda no judô não parou ela conquistou nesse período o segundo dan em 1940 o terceiro em 1942 e ela teve a oportunidade por volta de 1943 de treinar com o grande sensei Kiyuzu Mifune muito famoso que já era décimo dan nessa época e ela relata que ela ficava muito impressionada ela não conseguia ficar em pé nem um segundo ela falava que só caía segurava no kimono caía, caía, caía e ficava impressionada que ele era a demonstração da teoria e prática do serioku zenyo as técnicas dele ela chamava de arremessos do ar e depois de uns três anos treinando com o sensei Mifune a Keiko se graduou quarto dan em 1946 pode passar a gente traz essa foto aí que é no telhado do Kodokan aí tem o Kiyuzu Mifune sensei depois Keiko Fukuda depois a Peg Tanaka que foi a melhor amiga da Keiko depois ela conta muito sobre essa amiga por amiga de uma vida inteira ao lado do sensei Kaichiro Samura que também era décimo dan e Michiko Ryuga que a gente não encontrou nenhuma descrição de quem era mas provavelmente era uma das alunas do Yoshibo pode passar bom e qual foi o cenário né do pós-guerra como que o Japão ficou depois disso as forças aliadas elas acabam por banir todas as artes marciais japonesas por considerarem técnicas militares e o judô não foi exceção o Kodokan tentava frequentemente explicar que o judô era apenas uma luta não era apenas uma arte marcial mas era uma luta um esporte humanitário utilizado para treinar o corpo e a mente e aí depois de um tempo lá a partir de 1950 o judô pôde finalmente voltar a ser ensinado nas escolas a Keiko inclusive foi enviada para um acampamento do exército americano ensinar judô para tentar dissipar o mal entendido que existia e que os americanos tinham sobre os japoneses e nessa época também teve a mudança do olhar do Kodokan para as mulheres antigamente antes da guerra só mulheres de alta classe poderiam fazer judô no Kodokan e aí após a guerra o Kodokan diminui o valor das mentalidades para que todas as mulheres pudessem fazer judô abrindo portas para outras mulheres chegarem e o Kodokan a partir disso passa a ficar lotado soldados americanos e atletas de todo mundo iam para lá para aprender o judô nessa época por volta de 1951 a Keiko é promovido ao quinto dano pode passar e aí a gente tem o recomeço da Keiko não só da Keiko mas também do Japão a Keiko ela não conseguia se sustentar sozinha pois a casa como a Anne comentou a casa que o seu pai tinha deixado para ela de herança pegou fogo durante a guerra e o seu salário no Kodokan era baixo então ela morou na casa dos pais dela até por volta dos 40 anos nessa época sua mãe estava muito doente e ela não se curava e a partir disso a Keiko resolveu visitar uma cartomante para ver o seu futuro e essa cartomante diz para ela que para ela ter sucesso na vida e deixar de fracassar ela tinha que mudar o seu nome e aí depois de alguns dias essa mulher lhe envia uma carta dizendo para ela trocar o seu nome de Umeko para Keiko mais uma revelação a Keiko que se chamava Umeko e aí coincidência ou não ela teve muitas oportunidades de sair do Japão depois disso o convite mais importante foi o de ir para a Califórnia em 1953 após um grupo de alunos americanos passarem por um treinamento de seis meses no Kodokan a Ellen Carolo era professora desse grupo e ela convida a Keiko para que ela fosse dar aulas de Dona América no dojo do seu marido a Keiko ela não tinha medo de mudanças e ela não resistiu a esse convite ela receberia um salário de 50 dólares mas ela não estava preocupada com dinheiro porque ela moraria na família junto com a família de Ellen então ela conversa com seu irmão e o seu irmão a encoraja a conhecer e aprender coisas novas e aí chegando nos Estados Unidos ela é muito bem tratada e ela acaba ganhando gosto pela vida americana ela relata que o judô americano era pouco desenvolvido ainda e que o nível dos instrutores era muito baixo não era ensinado que o judô era responsável também por construir o caráter e quase ninguém conhecia o junokata mas ela percebeu que na América ela era valorizada pelo seu conhecimento independente da idade e no entanto no Japão ela seria julgada por isso e ela se sentiu confiante quando viu que na América homens e mulheres seriam avaliados de forma igual como instrutores de judô e aí a viagem que deveria ter durado seis meses acabou durando um ano pode passar depois de um tempo ela volta dos Estados Unidos passa esse ano lá ela volta continua vivendo a vida normalmente passam-se alguns anos e aí ela acaba recebendo um convite para participar da abertura e apresentação do judô nos Jogos Olímpicos em 1964 Tóquio sediou os Jogos Olímpicos que deveriam ter acontecido lá em 1940 mas que por conta da guerra foram suspensos e aí a Keiko e a Noritomi foram convidadas para fazer essa apresentação de junokata que na ocasião o judô masculino entrou para o programa olímpico como demonstração mas somente em 1972 nos Jogos de Munique que entrou oficialmente vale a gente lembrar que o judô feminino só entra 30 anos depois lá em 1992 nos Jogos de Barcelona mas a Keiko ela conta que para essa apresentação elas treinaram muito se dedicaram durante muito tempo porque elas sabiam que os olhos do mundo estariam voltados para elas e que era uma oportunidade delas apresentarem o judô feminino para o mundo passa aí a gente tem essa foto muito famosa todo mundo já deve ter visto que é dessa apresentação de junokata aí a Masako Noritomi é a Tori e a Keiko Fukuda é a Uke pode passar e aí a gente chega na parte que a Keiko intitulou como sua nova vida que é a segunda ida e de vez para a América essa segunda oportunidade veio de uma indicação de Betty Wolf que era presidente do departamento feminino de judô do Yudan Shakai o Yudan Shakai era uma associação de pessoas detentoras de dança no Havaí e aí ela fala para a Keiko para que ela fosse para os Estados Unidos para ensinar judô a Keiko ela chega em São Francisco em 12 de abril de 1966 no dia que ela completava 53 anos e aí ela deu aula em vários vários dojos e escolas e ela ia ficando na casa de diferentes pessoas até que ela conheceu Shelly Fernandes quando ela deu aula no dojo em São Francisco a Shelly ela já fazia aula de judô em outro dojo mas ela ficou curiosa em conhecer quem era a professora que estava vindo direto do Kodokan para ensinar e nesse encontro ela ofereceu a sua casa para Keiko morar a Shelly ela possuía já naquela época um cargo muito importante de professora na Califórnia ela lutou e luta pelo direito das mulheres e ela se interessava muito por política e era muito estudiosa da relação delas duas surgiu um laço forte entre irmãs e a Shelly chamava Keiko de Onesama que significa irmã mais velha mas a Keiko pelo fato de ainda não ter o visto definitivo o que era ainda mais difícil para os asiáticos na América a Keiko a Shelly na verdade ela conversa muito com a imigração e finalmente em 1972 a Keiko consegue o seu visto permanente com isso também ela consegue o seu primeiro emprego seu primeiro trabalho formal no City College de São Francisco que era uma faculdade no qual ela trabalhou durante 11 anos e ela trabalhou também no Miss College até se aposentar aos 65 anos pode passar apesar de trabalhar em vários lugares a Keiko resolveu abrir o seu próprio dojo para dar aula só para mulheres e aí surge o Soko Joshi Club o primeiro local de aulas foi no porão da casa da Shelly Fernandes a gente até viu no slide anterior uma foto delas duas e a Shelly foi uma figura essencial na vida da Keiko a gente vai perceber que ao longo da vida dela ela vai aparecer bastante e como a gente viu também a Keiko morava junto com a Shelly então a Shelly disponibilizou o porão da sua casa para que a Keiko abrisse um dojo e inicialmente tinha uns 10 tatames só e umas 10 alunas que já eram alunas na universidade onde a Shelly dava aula mas rapidamente o espaço ficou pequeno porque muitas alunas começaram a procurar e elas resolveram alugar um espaço maior e alugar um espaço no templo budista Sokodi Zen em Japantau mas elas tinham que treinar com muito cuidado porque se elas treinassem muitas técnicas de arremesso elas acabavam derrubando as tábuas mortuárias budistas e a gente recorda que até o próprio Jigoro Kano tem uma história parecida com isso que ele também teve o seu primeiro dojo num templo e passou por essas dificuldades também de destruir o templo por conta das técnicas então depois de mais ou menos uns dois anos nesse templo elas alugaram se mudaram oficialmente para o prédio na rua Castro ocupando todo o primeiro andar com 34 placas de tatame e esse endereço permanece até hoje a Keiko ela tinha grande preocupação com as boas maneiras dentro do dojo o primeiro ensinamento que ela dava para qualquer estrangeiro que chegasse era sobre as formas de cumprimento as reverências respeito aos mais velhos aos graduados e usava sempre todos os termos em japonês ao sentar todas deveriam ficar em 6A pernas cruzadas não eram permitidas a gente já viu que ela teve uma educação muito rígida muito tradicional então ela levava isso também para o seu dojo e ela pensava assim ela sempre falava que as mulheres elas se pareciam mais bonitas quando se comportavam a moda antiga que foi a forma como ela foi educada ela se considerava uma mulher a moda antiga e apesar de todas as mudanças atuais como o uso do judo guia azul e a retirada da linha branca na faixa das mulheres no soco joshi clube os costumes ainda são da forma tradicional até hoje lá era ensinado o azar os katas principalmente o juno katá randori e técnicas de defesa pessoal pode passar que a gente tem duas fotos em dois momentos diferentes lá no soco joshi clube que fica na rua castro 1622 em são francisco na califórnia quem quiser conferir lá só nesse endereço e a gente tem a foto da keiko e mesmo mais velha ela estava sempre presente nos treinos pode passar a keiko ela é uma referência mundial não só referente ao judô feminino mas no juno katá ela dedicou a vida dela inteira a prática e ensino desse katá e se tornou a referência por conta disso ela dizia que esse katá demonstra a verdadeira essência do judô e ela tinha muito orgulho de ter aprendido e ensinar um katá que ela aprendeu diretamente com o shihanji gorokana ela sabia que esse katá era muito complexo e difícil de entender o verdadeiro espírito do judô e ela pensava assim se é difícil para os japoneses imagina para os estrangeiros por isso que ela se dedicava tanto para ensinar esse katá e após perseguir durante a vida toda o real significado do judô no katá nos seus últimos anos keiko fukuda se sentia feliz por finalmente ter começado a compreender pode passar a frase mais famosa da keiko fukuda é be strong be gentle be beautiful sempre que alguém pedia para keiko diz alguma coisa sensei deixa uma mensagem ela dizia isso significa em inglês seja forte seja gentil seja bonito e isso acabou se tornando o lema de vida dela essa foto aqui é essa frase escrita na forma de caligrafia japonesa e ela dizia que para inspirar todo mundo ela usava essas frases porque ela dizia que nós precisamos ter vontade forte e corpo forte ser gentis buscando o princípio do ju onde o suave e o flexível vencem o rígido e que a gente precisa ter um coração belo uma beleza interior não uma beleza externa sempre buscar ter um coração puro um coração belo para ajudar todos que precisam a keiko considerava que as mulheres são mentalmente mais fortes e que esse provavelmente era o motivo do maior sucesso do judô feminino hoje em dia ela ouviu dizer que o Shiguro Kano Sensei mandava os homens irem olhar as mulheres treinando para aprenderem a sua metodologia e entender o judô mais profundamente pode passar bom a partir de tudo isso que a professora Anny falou a gente precisa entrar nesse tópico que são as mulheres podantes naquela época mulheres não eram promovidas para podantes não obtinham mais do que o quinto dan e naturalmente se pensava isso era uma coisa natural do Kodokanto mas a Keiko ela falava que o seu coração ele não seria influenciado por isso que o verdadeiro objetivo da vida dela era continuar ensinando judô independente de dan no entanto a Shelly ela se mobiliza ela mobiliza outras pessoas e ela faz uma petição para que a Keiko fosse promovida e a gente precisa dizer que a Keiko ela ficou 30 anos congelada no quinto dan então uma coisa que os homens faziam de 10 em 10 anos a Keiko ficou 30 anos congelada no dan e a partir dessa petição que ela leva ao Kodokanto ela os convence a que a Keiko fosse para o sexto dan e dessa forma ela abriu as portas para que outras mulheres fossem Kodanchas também os dan obtidos pela Keiko e pela associação dos Estados Unidos como vocês estão vendo no slide eles até que foram mais ou menos parecidos até a gente chegar ao nono dan a gente pode ver que tem datas diferentes ali né e aí uma vez a Shelly conta uma história que um professor do alto escalão do Kodokan foi a São Francisco e ela perguntou para ele o que falta para a Keiko ser promovida na nono dan e ele prontamente responde a ela ela é uma mulher e nessa época a Keiko ela já tinha sido reconhecida por seus esforços pelo judô e recebido o nono dan em 2001 da associação de judô dos Estados Unidos se tornando a única mulher no mundo a ser faixa vermelha e aí a Shelly não aceita aquilo novamente ela se mobiliza reúne diversas pessoas diversas assinaturas né de pessoas de vários lugares da América faz outra petição leva o Kodokan e aí apenas em 2006 o Kodokan concede o título de nono dan a Keiko Kukuda em 2011 a associação de judô dos Estados Unidos deu o título de décimo dan para a Keiko e foi onde ela se tornou a única mulher no mundo até hoje a conceder a ter esse dan pode passar e como que foi os últimos anos de sua vida a Keiko ela já relatava que ela sentia muitas dores no corpo né mas ela tinha consciência de que o corpo dela foi um corpo útil porque a gente vai ver mais pra frente até depois dos 80 anos ela fazia palestras por vários lugares do mundo e ela fazia demonstrações então ela tem essa consciência que apesar de já na idade mais velha o corpo não tá acompanhando mais a mente mas ela sabia que o corpo dela tinha sido útil sim e ela continuou indo ao dojo mesmo não de repente não tão ativa né mas ela ia lá ela gostava de botar o judogi de ir observar e até às vezes dava suas instruções né mas a Keiko ela já pensava na sua morte e ela pediu pra que Shelly cuidasse de tudo quando chegasse a hora ela queria ser cremada e que metade das suas cinzas deveriam voltar pro Japão pra ficar com a sua família e a outra metade das suas cinzas ficaram em São Francisco com a Shelly fazendo um balanço de como foi a sua vida Keiko olhava pra trás e ela não se arrependia de nenhuma escolha que ela fez principalmente sobre o casamento e ela reflete né que se ela vivesse uma vida inteira no Japão ela não seria não seria possível pra ela ter o seu dojo ou fazer judô por tanto tempo que ela comenta que escutava dizer que no Japão fazia muito frio e antes de qualquer coisa ela já teria morrido e aí ela diz que inesperadamente né São Francisco se tornou um local muito suave e confortável de se morar a Keiko ela vem a falecer dois meses antes dela completar cem anos mas ela dizia que na contagem de tempo japonesa ela já tinha cem anos já pode passar aqui a gente eu queria só fazer uma observação que a gente falou sobre o décimo dan né que a federação dos Estados Unidos deu pra ela mas até hoje a Kodokan né o Kodokan não reconhece o décimo dan então no Kodokan oficialmente a Keiko ainda é nono dan né e essas histórias que você contou sobre o final da vida dela né nos últimos dias depois que a Keiko se aposentou ela ainda viajou bastante ela viajou por vários lugares do mundo ela fez muitas amizades né então temos uma foto aqui abaixo dela na Austrália só na Austrália ela foi umas cinco vezes tem essa foto aí ela brincando com o canguru e aqui em cima uma foto dela ensinando o Kigoshi né a gente pode perceber aí a diferença de tamanho provavelmente nessa foto era um grupo de noruegueses e a gente tem aqui que conta várias histórias que são surpreendentes para uma mulher da idade dela mas duas que me chamam mais atenção é uma que ela foi dar uma palestra em Paris uma vez e ela já tinha mais de 80 anos e quando ela chegou lá ela disse que percebeu os olhares das pessoas né falando assim ah o que que essa velhinha aí tem a ensinar pra gente o que que ela tem aqui pra falar e ela disse que nessa nessa palestra ela chegou a dar mais de 40 golpes de demonstração então ela disse sobre essa sensação né do corpo dela ser útil e não tinha tempo ruim pra ela também não né pode falar essa foto é interessante a gente não falou mas a Keiko ela tinha menos de um metro e meio ela era mais baixa do que os Grocanos né então provavelmente também ela era bem leve e aí ela realmente fala que o corpo dela na velhice sofreu por essas peripécias que ela fazia né quando ela viajava pelo mundo ensinando mas que ela não se arrependia disso que ela tinha consciência de que o corpo dela foi útil né viveu por 100 anos verdade pode passar aqui a gente tem imagens também dos últimos dias dela né aqui em cima uma foto da Keiko no aeroporto sendo recebida pela sensei Kaori Yamaguchi que é ser estudante também se não me engano a sensei Kaori é professora na Universidade de Tsukuba no Japão e a Kaori Yamaguchi visita São Francisco o dojo da Keiko uns anos antes e percebe que ela estava um pouco triste com saudade né falava sempre muito saudosa do Japão e tal e aí ela convida a Keiko pra ir pro Japão e depois de 30 anos sem ir no Japão a Keiko volta pra lá em 2009 passa 10 dias visitando lá a cidade onde ela morava o Kodokan assistindo aulas a gente tem algumas imagens dessa visita que estão disponíveis na internet vocês tem como ver isso no YouTube e dá pra ver que ela ficou muito emocionada com tudo né e de perceber que tinha muita coisa diferente da época dela claro mas que foi uma coisa muito importante e aqui abaixo a gente tem uma foto que a gente pode ver uma pessoa com uma câmera aqui também foi durante essa visita e a gente também tem a gravação do documentário Miss Judô Be Strong Be Gentle Be Beautiful que foi um filme documentário feito sobre a vida da Keiko que foi feito em 2012 pode voltar por favor em cima a gente tem a foto da Keiko tocando Oxamisen vocês podem ver que é uma prática que ela levou pra vida inteira ela aprendeu ainda quando criança mas ela dizia que gostava de tocar porque lembrava do Japão a Anny falou que ela sentia um pouco de saudade a melhor amiga dela que a gente comentou aqui na live morreu em 2006 se eu não me engano então a partir disso ela diz que não tinha pra que ligar ela se sentia sozinha na linguagem japonesa vamos dizer assim ela sentia a falta de conversar em japonês que ela falava muito isso é exato e aí ali na esquerda embaixo a gente tem a foto dela segurando o diploma que ela recebeu de décimo dan lá em São Francisco pode passar o legado que a Keiko Fukuda deixa pro mundo é imenso dentre muitos prêmios que ela recebeu o mais importante foi a Ordem do Tesouro Sagrado dado pelo pelo Japão em 1990 é uma honraria muito importante ela escreveu dois livros o livro Born for the Met em 1973 e o Juno Katar em 2004 esses dois livros eles foram refundidos e a gente pode encontrar eles no Kodokan Textbook que fala sobre o Juno Katar cuja autora é Keiko Fukuda mas esse livro é a união desses dois livros que a Keiko escreveu ela recebeu também o prêmio da Pacific Association of Women Martial Arts em 1997 que é um prêmio dado para mulheres de muita referência em todas as artes marciais e no judô ela é a única mulher que recebeu esse prêmio até onde eu vi e também no dia que ela foi graduada nono dan Oi Oi Alguém confirma para mim se está online porque acho que piscou aqui para mim Voltei Voltei Oi Oi Ah tá estava estava completamente travado aqui para mim tudo Ok? Ok Voltamos Fizemos o Kemi e voltamos É Eu estava falando sobre o Keiko Fukuda Day que é um feriado em São Francisco que foi desde o dia 9 de agosto de 2001 que foi o dia que a Keiko Fukuda recebeu o nono dan lá pela USA Judo Association né Além disso o filme que eu já comentei aqui foi feito sobre a vida dela pode passar por favor Nessas duas fotos a gente tem à esquerda a foto com Willie Brown que era o prefeito de São Francisco na época que ela recebeu o nono dan e foi decretado esse dia da Keiko como a Anny falou e à direita a gente tem ela recebendo o prêmio Jeremy Glick Spirit Award foi em 2003 Jeremy foi um judoca que faleceu no atentado de 11 de setembro e eles fizeram esse prêmio e eles entregam para as judocas que realmente tem o espírito do judô e dedicam a sua vida ao judô pode passar além desses desses prêmios e tudo mais o legado o que fica a gente tem o Keiko Fukuda Joshi judô camp que ele é um como se fosse um treinamento de final de semana existe desde 1974 ele ainda existe só está suspenso agora por conta da pandemia mas é um treinamento anual de um final de semana geralmente sexto, sábado e domingo que acontece em São Francisco então depois até se vocês tem o site também se vocês quiserem informações como participar desse acampamento também depois vocês pegam além do campeonato internacional de catar Keiko Fukuda que existe desde 1998 e também existe até hoje também é realizado lá em São Francisco e uma das maiores contribuições é a Keiko Fukuda judô foundation que é uma uma fundação que foi idealizada pela doutora Shelly Fernandes como a gente já falou bastante sobre ela aqui ela é uma ativista pelos direitos das mulheres e pelos direitos humanos e ela cria depois da morte da Keiko Fukuda essa fundação que tem um projeto de empoderamento feminino em todo o mundo hoje em dia um projeto que está mais ativo é lá na Índia essa foto retrata é na cidade de Patiala e esse projeto ele tem o objetivo de promover bolsas de estudo para a prática de judô participação em campeonato e aulas de autodefesa tudo para mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e é um projeto muito grande inclusive é uma fundação sem fins lucrativos então recebe doações e também o site deles estão lá para que vocês possam ver essa questão da doação pode passar a gente tem vocês estão me ouvindo bem? está ok aqui para mim a gente tem as referências aqui como a Anny comentou a gente tem o livro que vocês podem achar na internet para comprar o site do Tokujoshi Club vocês podem entrar lá também tem informações sobre o treinamento se vocês quiserem participar lá é aberto para estrangeiros e o site da fundação vocês podem entrar e fazer doação é uma organização sem fins lucrativos então eles recebem doação e quem tiver oportunidade de doar também pode passar é isso muito obrigada então aí os nossos contatos nosso Instagram e-mail Facebook nosso canal no YouTube também fiquem à vontade para nos seguir nos acompanhar qualquer dúvida estamos à disposição via e-mail e mensagens aí também muito bom meninas excelente palestra bastante comentários aí vamos lá para as perguntas deixa eu abrir aqui muito bem é professor Anderson Viana ele ele escreveu ela idealizou um catá para público feminino e aproveitando essa pergunta ele deixou esse comentário não foi uma pergunta mas teve uma pergunta de uma outra senseia aqui que é a Tatiana ela está cortando um pouco ainda há um mal entendido em relação ao Juno Catar e Fortaleza Ana cortou um pouco a sua pergunta agora está eu entendi o primeiro comentário e a pergunta da Tatiana isso isso a pergunta dela é também acerca do Juno Catar então eu peguei o comentário aproveitando aí com a pergunta da Tatiana ela disse que há um mal entendido em relação ao Juno Catar as pessoas têm o hábito de dizer que é apenas para mulheres se vocês poderiam esclarecer e fortalecer um pouco dessa informação posso responder então é até esse comentário é um erro muito comum de pensar que foi a Keiko Fukuda que idealizou o Juno Catar na verdade ela só foi uma grande praticante e assim como muitas outras pessoas mas o Juno Catar ele foi criado por Lujiguro Kano e a gente até uma vez eu fiz uma palestra também falando só sobre o Juno Catar inclusive com o Cecei da Tati e a gente falou muito sobre isso sobre como que o Juno Catar parecia ser até um dos Catars preferidos do Jiguro Kano porque ele expressa a real essência do Judô por isso que é um Catar muito difícil muito complexo e a Keiko reconhecia isso também sabia da sua complexidade mas sabia da sua importância porque ele realmente expressa é um Catar que expressa o real sentido do Judô ele acabou que por hábito começou a ser praticado mais por mulheres acredito que no começo no Jusibu a gente já sabe que as mulheres não faziam muitas técnicas de muita força então o Juno Catar era muito praticado então quem pratica muito se especializa mais então não é que os homens não faziam mas como os homens treinavam outras coisas eles treinavam o Juno Catar também e os outros Catars mas treinavam outras coisas como as mulheres treinavam menos coisas acabou que elas tinham mais tempo de treinar o Juno Catar e se especializaram nisso acabaram se especializando mas é um erro muito até comum mas que tem sido menos recorrente pensar que o Juno Catar é só para mulheres ou que ele foi criado pela Keiko Fukuda na verdade acho que é a primeira vez que eu escuto isso perfeito obrigada pela resposta para a próxima professora a Miriam ela a faixa com a lista branca hoje não é mais utilizada porém em alguns lugares ainda se utiliza sobre isso acho que cortou o final você conseguiu entender Iris? eu vi que era ela ela perguntou o que vocês dizem a respeito da listra na faixa pode falar isso então a listra na faixa até hoje é utilizada no Kodokan eu e a professora a gente até estava conversando com isso no dojo da Keiko ela na época que ela dava aula e até hoje também é tradicional as mulheres que são alunas do Tokujoshi Club usam essa faixa e estrangeiros que vão de fora mulheres estrangeiras que vão de fora podem treinar lá com a sua faixa que não tem listra branca também como a Keiko falava ela era uma mulher antiga e ela fazia as coisas de acordo com a educação que ela teve ela via essa questão da listra na faixa e do judô como o Mani falou como um sinal de que o judô ele estava se tornando internacional e tinham muitas pessoas de muitos lugares diferentes do mundo praticando o judô com muitos pensamentos diferentes também e e ela não achava isso ruim mas que no do judô ela ia ser desse jeito eu particularmente é não uso tem gente no Brasil que usa essa faixa com a lista branca eu não uso porque eu acho que é um símbolo de sexismo né de diferenciar mulheres e homens de uma forma negativa é a Fiji Anny você sabe qual foi o ano que a Fiji tirou essa faixa com a lista eu acho que foi eu acho que foi agora em 2017 depois se a Gabi se eu tiver errada a Gabi me corrigir por favor mas acho que foi em 2017 então assim as mulheres naquela época elas não podiam competir então existia uma justificativa de que as mulheres não faziam um judô completo vamos dizer assim né como até a Anny falou elas eram privadas de aprender várias coisas por serem mulher hoje em dia foi a Miriam né que fez essa pergunta eu sou mulher eu pratico randoria eu participo de competição eu faço tudo que um homem faz então por que que eu vou usar uma faixa que gera pode gerar essa essa diferenciação pelo lado negativo né se a Anny quiser complementar com alguma coisa não é eu só quis dizer eu só queria complementar que é isso mesmo a faixa com a lista branca representava que as mulheres não faziam tudo que os homens faziam por isso teoricamente não tinham o mesmo conhecimento né então se vocês é um tema um pouco polêmico né mas se vocês quiserem ter essa um pouco mais já teve a Gabriela Souza professora fez palestra sobre somente esse assunto então acho que para tirar mais dúvidas eu recomendo que procurem essas palestras também para a gente não se alongar nesse tema legal meninas excelente a Gabi até comentou aqui no chat a data 99 né 1999 que ocorreu esse processo aí de tirar né deixar pela FIJ ah sim Gabi daqui a pouquinho ela vai subir teve outra coisa em 2017 eu me embolei as datas aí em competição né em competição foi em 99 né é Anny você confundiu com a comissão Federação do Japão em 2017 Federação do Japão isso aí é a FIJ foi em 99 mas no Japão foi só em 2017 isso aí ah perfeito isso obrigada Gabi Gabi daqui a pouco vai aparecer aí também né Gabi aí que já palestrou pra gente na sétima e inclusive aqui o Rafael o professor Rafael dos Pesares ele comentou para quem quer ler mais informações sobre a bibliografia da Sensei Kei Fukuda quais seriam as obras literárias onde ele pergunta onde ele pode encontrar mais conteúdos e se pode entrar em contato com vocês também né aí não sei eu acho que vocês deixaram aí no final do slide alguma coisa se vocês quiserem compartilhar depois a mídia social de vocês alguma coisa para entrar em contato né o perfil de vocês aí também se você está à vontade a gente já colocou ali no final mas acabou aparecendo um pouco rápido mas só procurar procurar nas redes sociais a escola de judô Kei Fukuda a gente está em todas as redes as mídias sociais aí e o que a gente colocou como a nossa maior referência é o livro Reflections of Kei Fukuda que é uma biografia surgiu de uma entrevista que a agora não estou me lembrando o nome da autora é Hirano alguma coisa Hirano ela fez com a com a Keiko passou ela passou uns 10 dias na casa da Keiko nos últimos dias de vida dela essa entrevista foi esse livro foi publicado em lembra Iris qual o ano de publicação do livro agora há pouco 2018 2018 mas essa essa jornalista ela ficou um tempo na casa da Keiko acompanhando a rotina dela e aí fazendo essa entrevista perguntando coisas da vida dela disso surge esse livro é muito interessante infelizmente ele só tem em inglês na verdade felizmente porque ele foi publicado originalmente em japonês essa jornalista ela é japonesa então ele foi publicado originalmente em japonês e foi traduzido para o inglês e ele está disponível na Amazon se não me engano não é um livro tão caro mas ele só tem em inglês né mas é a maior a fonte mais nova de informação sobre a vida da Keiko mas a gente também está super à disposição se quiser conversar com a gente pode ficar à vontade aí para nos procurar tem o documentário também da Keiko também está disponível para compra eu não sei se também tem no site da Amazon eu acho que tem na Amazon tem na Amazon para comprar mas tem o site do filme você vai botar Miss Judo eu não lembro exatamente o site mas se você botar no Google Miss Judo be strong be gentle be beautiful vai aparecer a primeira coisa vai aparecer é o filme e tem o link para você baixar não comprar o filme mas também não é tão caro não excelente a Gabi mandou aqui no chat até depois eu vou compartilhar o nosso grupo lá no Telegram a gente disponibiliza lá para vocês esse link com as informações e aí a gente divulgar o Instagram de vocês o perfil lá da escola de vocês para que o pessoal também caso queira entrar em contato direto com vocês aí já contatem vocês lá também pelo direct seguindo aqui o sensei Lucimar Rocha ele olá meninas tudo bem com vocês há relatos da sensei que há relatos da sensei que de visitas dela no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos ela falava ou recebia informações do judô feminino brasileiro abraço foi não uma pergunta mas uma afirmação comentário mesmo é não ela ela nunca veio não tem relato dela no Brasil não pelo menos no livro dela ela não fala até onde eu sei a gente sabe pode falar eles não eu ia falar que as fontes que a gente eu até gostaria de que o sensei compartilhasse né a gente não tem tudo da Keiko a gente veio aqui para trocar um pouco do conhecimento que a gente tem sobre ela mas a gente não é detentora do conhecimento né então se outras pessoas que estão nos assistindo tem outras informações que nós não falamos que também entre em contato com a gente porque a gente quer o quanto mais a gente for receber e compartilhar é melhor também certeza o que a gente tem é que tem um tinha ela até o final da sua vida ela usa até uma pulseirinha né aparece no documentário que ela ganhou de um brasileiro e ela gostava muito ela era muito vaidosa e tal então ela o que ela fala do Brasil é que ela ganhou esse presente desse não sei nem se era um sensei eu acho que era brasileiro e que ela guardava com muito carinho e não tirava nunca então você vê ela com a pulseirinha lá é pelo menos a única menção que ela faz é o Brasil que eu conheço mas como a Iris falou a gente está disponível aí para para essas trocas de figurinha também perfeito excelente Amadeu Zaranza atualmente no Brasil qual é a judoca mais antiga e sua graduação ainda está treinando? para essa para responder essa pergunta aí eu vou pedir uma ajuda Gabriela sei que a gente tem tem uma nós temos poucas mulheres codanchas no Brasil né atualmente se não me engano a gente tem umas acho que cinco mais ou menos é oficiais vamos colocar ser oficiais no sentido de filiados da CBJ é e nós temos uma sensei sétimo dan é que eu não estou conseguindo ler no chat não Gabi mas você confirma para mim por favor essa aí está conseguindo ler a íris? a Gabi daqui a pouquinho ela vai subir meninas ela pode pode responder ela vai subir eu não sei se é a cela oitote já é sétimo dan é se a se a sensei quiser subir a Gabi aí já por gentileza tudo bem pessoal boa tarde para todo mundo fiquei agoniada nos bastidores querendo interagir com vocês eu estou aqui estasiada já com todas as falas de vocês que eu sempre aprendo tanto com vocês mas só para não cortar vocês a Solange Pessoa é cadastrada na plataforma Zampor até o momento é a única sensei sétimo dan e nós temos mais outras nove sensei seis estudando por enquanto espero agora aumentou porque tivemos aí agora recentemente deve ter aumentado em mais um número máximo dois eu acompanhei nos últimos meses com essa com essa nova regulamentação da CBJ mas até o momento está mudando só a Solange Pessoa mesmo mas não necessariamente a gente e ela continua nativa e ela continua nativa foi uma pergunta dele sim a Solange Pessoa é uma pessoa bastante nativa no meio do judô pessoa judoca pessoa a pessoa como pessoa incrível então ela é uma pessoa muito importante do judô feminino mas a gente não pode dizer necessariamente que ela seja a pessoa mais antiga do judô mulher mais antiga do judô porque a história do judô feminino no Brasil é muito mais complicada muito mais densa do que a gente do que a gente possa imaginar ou até reportar porque relatos disso documentos disso não eram possíveis então a gente fica na diferença do boca a boca entre as pessoas para poder saber quem seria essa mulher mais antiga vamos dizer assim a judô feminina não tem essa de antiguidade antiguidade é posta não né que tem tem outras questões então deixa eu falar da sensei Solange hoje ela está no esporte clube corinthians paulista e ela tem a academia dela também no jacenã associação pessoa de judô então ela continua muito ativa no judô e ela será a nossa próxima palestrante falando dos 40 anos do primeiro mundial feminino pode continuar Ana próxima pergunta Danilo Danilo Andrade ele perguntar uma possibilidade da Kodokan aceitar o décimo dano da sensei Keiko Fukuda vou encaminhar sua pergunta para o Kodokan não sabemos não sabemos né a pergunta de um milhão aí de dólares essa pergunta é complicada talvez a gente se junte aí a doutora da Shelly Fernandes para fazer mais uma petição vamos ver se a gente consegue aí que pelo menos em memória a sensei Keiko Fukuda tenha o seu décimo dan reconhecido eu queria ressaltar aqui a importância pelo menos da maioria das perguntas que foram feitas eu não estou acompanhando aí a visualização mas foram perguntas de homens e eu acho isso importante a gente ter um número razoável de homens também assistindo porque quando eu fui divulgar para ter algumas pessoas a resposta que eu recebi algumas vezes é ah tá vou passar para as minhas alunas meninas e ouvir sobre a história do judô feminino e a história de mulheres é muito importante para inspirar outras mulheres mas também é muito importante para que para inspirar os homens também e fazer com que eles se unam a nossa causa aí de elevar o judô feminino também com certeza inclusive fizemos uma pesquisa a Dani que está cuidando da parte de design da parte do marketing da sétima ela elaborou um formulário de pesquisa e nesse formulário nós tivemos bastante homens solicitando esses tipos de conteúdo que falam sobre mulheres a Gabi acho que ela foi a pessoa que encabeçou um grande trabalho aqui na sétima também para a paz de abusos e essa palestra da Gabi eu acho que ela foi algo aí bem importante foi um marco muito importante e houve bastante como eu disse pessoas solicitando conteúdos relacionados às mulheres mesmo bastante professores homens então isso já mostra que o quanto a nossa comunidade ela está sedenta de alguns tipos de conteúdo assim como a questão filosófica do judô e o que vocês estão dando vai de ponto com isso também que a demanda solicitação é muito grande para se falar realmente sobre a história do judô sobre essa parte filosófica do judô a origem dos katas então é bastante interessante depois se vocês quiserem ter acesso a essa pesquisa a Dani fez uma nuvem formou um gráfico diferenciado com todos os temas com maiores solicitações para que se fossem abordados depois a gente compartilha com vocês eu acho que é importante essa equipe que está atuando a gente sabe que o trabalho é novo esse trabalho hoje é a primeira está sendo a primeira de muitas outras palestras como a Sensei que eles já pré-anunciaram a próxima palestra a gente já tem aí uma grade de palestras que virão nos próximos meses então se alguém que está ouvindo nos ouvindo assistindo também tiver alguma sugestão manda lá a NET o pessoal tem o nosso contato aí também o meu da Cris pode mandar sugestões que a gente vai estar tentando ter aí dentro das nossas possibilidades o Sensei travou pra mim travou poxa ele mandou uma pergunta peraí tá indo e voltando ela foi no Brasil opa deu uma travada aqui ele quer saber se houve opa vai acho que agora voltou foi então me ouvindo e pom hoje a sessão de pom o Sensei Rocha ele mandou uma correção aqui da pergunta dele né aí ele diz deixa eu perguntar melhor se há passagem dela se existe relato da passagem da Sensei que pelo Brasil né e se recebia informações do judô feminino no Brasil se ela tinha conhecimento de como era o desenvolvimento do judô né no Brasil então essa ele até comentou do relato da pulseira que ele sabia né que acho que existe um vídeo né eu já assisti uma reportagem acho que é uma reportagem que tem até no YouTube lá do acho que é do Sensei Sport TV foi do Sport TV eu acho né um programa que o Flávio Canto até apresentava eles fizeram uma é isso mesmo isso mesmo é respondendo a pergunta essa informação eu não sei não sei ela não fala em nenhum momento nada sobre o Brasil né eles não comenta nada eu acho que na verdade do judô pelo mundo inteiro o judô competitivo acho que não era muito o foco dela né então meio que ela assistia levava de vez para assistir campeonatos ela foi árbitra né de 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 Catar e tudo mais então ela viajava acompanhando nesse sentido mas ela não não fala nada sobre na verdade ela não fala do Brasil mas também não fala de lugar nenhum tipo fora da vida dela ali na na América né ela fala a gente o que a gente tem de lugares mesmo que ela visitou que é o que a gente tem na literatura base né que a gente usou é México como a Anny falou é Austrália França é Canadá Noruega e realmente a gente não achou nenhuma menção ao Brasil tirando esse esse fato da da pulseirinha mesmo que foi um presente que ela recebeu e ela também retribuiu esse presente viu ela deu um presente para o pensei que enviou a pulseira um autógrafo dela com uma um conteúdo sobre sobre catar também então a gente o que a gente sabe é baseado no que a gente tem também de confiança no material que a gente utilizou né a gente é tem que às vezes reconfirmar algumas informações que aparecem na internet também não é a internet ela é um local que tem muita informação mas também nem tudo que está ali é 100% correto então a gente a nossa preocupação foi buscar fontes que eram realmente confiáveis com relação à informação eu mesmo entrei em contato com a Sheila e Fernandes é até uma experiência legal que tem acontecido eu eu já troquei umas duas mensagens com ela então a nossa preocupação realmente é trazer o conteúdo que esteja embasado realmente no que a gente acha que está correto vou até falar aqui para deixar registrado para depois me cobrarem que a gente vai buscar esse contato a gente tem esse contato primário com a doutora Sheila e Fernandes mas deixar o compromisso firmado aqui que a gente quer estreitar esses laços para tentar de repente quem sabe trazer ela para falar para uma entrevista seria uma coisa incrível ter ela contando das vivências que ela que ela teve então a gente vai se esforçar para esse fazer essa amizade acontecer aí de alguma forma Excelente Gabi vou passar a palavra a palavra para Gabi tem algumas considerações a respeito do conteúdo que foi abordar hoje Gabi é com você por gentileza agora que eu vou entrar aqui oficialmente para falar que eu dei aquele corte aquela hora mas eu estou aqui agoniada porque tem muitas perguntas e comentários no chat que o pessoal tem feito são comentários até muito pertinentes deu um bururinho muito grande com relação àquela lista branca aquele assunto que sempre vem essa polêmica e uma coisa que eu queria chamar a atenção que eu tenho orgulho muito grande de ter a Ana e a Iris como minhas amigas eu participei do processo delas de escolha desse nome e eu falei para elas inclusive que eu estava preocupada com o que elas poderiam sofrer por colocar o nome de uma mulher na escola de um go eu falei para elas vocês têm consciência disso vocês têm certeza eu botei uma pulga atrás da orelha delas e elas falaram a gente quer trazer essa homenagem e tal aí eu falei então vocês estão assumindo isso eu lembro dessa discussão até hoje eu lembro que eu falei isso para elas parecia até que eu estava desencorajando mas quem sou eu para desencorajar fazer isso mas eu falei assim você tem que estar consciente do que eles vão fazer porque isso é uma decisão sem volta e como elas são brilhantes em tudo que elas colocam a mão não deu outra é uma escola brilhante elas representam hoje em dia elas são uma grande referência de Catar aqui no estado do Rio de Janeiro no estado todo as pessoas do estado inteiro elas procuram para saber um pouco mais de Catar então assim é um orgulho muito grande e não tinha dúvida de que seria uma palestra de excelência inclusive elas são minhas curadoras da minha biblioteca todos os meus livros eu dei para elas eu compro e já mando para elas porque elas estudam depois eu aprendo de novo com elas então assim é um orgulho muito grande e o que eu acho mais interessante é uma coisa que me ocorreu na fala delas olha que eu converso com elas sobre isso há anos e hoje na fala delas me ocorreu o seguinte é como que elas vivem elas vivem essa modernidade no sentido de ter a Sheila Fernandes com a Keiko Fukuda pessoas tão em opostas posições politicamente falando em termos de feminismo vamos dizer assim né porque é o que todo mundo reconhece como aquilo que é de direitos iguais é não estou entrando não quero entrar em questões ideológicas não é questão nessa estou querendo dizer a Keiko Fukuda é uma pessoa que defendeu a tradição defendeu a tradição até o seu último dia de vida no entanto não deixou de conviver com uma pessoa conviver e estampou de viver nos Estados Unidos por uma pessoa que militava pelos direitos das mulheres pelos direitos das mulheres e nem por isso deixou de usar a lista branca nem por isso um símbolo que universalmente transformou em algo sexista como muitas de nós assumimos como algo sexista o fato da lista branca nem por isso elas deixaram de conviver ou seja todo mundo no final das contas quer que o judô feminino seja reconhecido independente dos símbolos que estejam por trás todo mundo quer que o judô feminino seja reconhecido não importa se você está com a lista branca ou se você não está com a lista branca o que importa é que hoje o judô feminino tem o mesmo tempo de luta que o masculino tem as mesmas regras caiu o ipon é o mesmo o vazar é o mesmo o artreo é o mesmo você tem artes mulheres você tem técnicas mulheres você tem mulheres podendo fazer judô elas podem pouco mais do que podiam ontem mas ainda podem muito mais ainda vão conseguir muito mais coisas daqui para frente então o que eu queria chamar a atenção dessa fala toda aqui é como que a tradição e o moderno estão tão presentes dentro do dojo Kekofukuda do dojo que até hoje existe como que aquilo ali convive porque então nós não poderíamos conviver com todos esses símbolos de tradição com esse símbolo de empoderamento não podemos viver todos os harmonicamente assim como ele como ele viveu num ambiente em que Kekofukuda e Shelly Fernandes se identificavam ali daquela maneira então por mais que ela militasse por mais que ela tivesse um ambiente ativo ela estava ali defendendo um judô que é um judô da beleza interior da flexibilidade no sentido mais subjetivo mais social possível em que todos possam fazer em que as mulheres elas possam fazer um judô para que se possam ser indivíduos se sentir pessoas porque a gente sabe que em vários locais do mundo as mulheres não podem sequer se considerar das pessoas elas não são pessoas elas não têm direitos de um ser humano não é à toa que os direitos humanos atuam em lugares onde as mulheres não têm direitos então eu penso que o judô ele é uma enorme ferramenta mas fiquei com o Fukuda mostrando mais uma vez como o judô é uma enorme ferramenta de mostrar como os seres humanos são tão plurais tão diversos todos possíveis independente de serem homens ou mulheres então foi uma coisa que me chamou muita atenção aqui como que tão simultaneamente a gente consegue ver a tradição e a modernidade ao mesmo tempo falando de Kekofukuda era essa minha fala que ia agradecer demais essa palestra de vocês e a oportunidade da sétima em abrir esse espaço esse projeto maravilhoso que ainda temos muitos encontros aí pela frente Sensei Cris antes de encerrar eu queria só trazer uma última uma última palavra aqui além de já ter dado os meus agradecimentos por abrir esse espaço para fazer a Kekofukuda um pouco mais conhecida né esse relato que a Gabi traz aí a gente falou também tinha essa coisa vamos trazer o nome vamos trazer alguns símbolos a gente tem alguns símbolos para a nossa equipe e só o fato de a gente ter colocado o nome várias pessoas às vezes elas chegam no nosso judogui aí fazem assim para ler aí Kekofukuda ah quem é quem foi e tal e aí a gente tem a oportunidade só de usar um judogui de falar sobre a história da Kekofukuda nem que seja aquela historinha só foi a única mulher que são a história que os nossos alunos contam né perguntar para um aluno da escola judô Kekofukuda eles conhecem a história um pouco aí da Kekofu e eu acho que o que fica dessa história toda né que a gente teve que estudar e bastante se aprofundar mais para estar aqui com vocês e serve de inspiração para nós no sentido de que uma mulher começa a vida depois dos 40 anos né a gente vê ali naquela transição o recomeço dela foi quando ela já tinha mais de 40 anos na verdade né quando ela se mudou oficialmente para a América 53 é 53 anos é que ela chega lá chega na América então rompendo várias barreiras que são impostos para mulheres como de onde você veio a idade que você tem se você é casado ou não é casada então são uma série de questões que a vida dela nos ensina de que quando a gente quer fazer alguma coisa a gente consegue com muita determinação e claro oportunidades que ela teve as oportunidades na vida ela conseguiu agarrar essas oportunidades teve pessoas que levaram ela até onde ela chegou mas que apesar de tudo de tudo que ela passou de bombardeio de guerra de tudo ela nunca desistiu do judô e que isso possa ser uma inspiração para todos nós que às vezes olha lá para fora e fala ai está chovendo hoje eu não vou treinar não hoje está muito calor hoje está muito frio cara a mulher foi treinar durante a guerra as bombas caindo em cima da cabeça dela ela não deixou de ir e a academia era muito longe da casa dela então assim isso serviu de grande inspiração e eu espero que seja inspiração para vocês também para todo mundo que está nos assistindo que a gente consiga aplicar os conceitos da vida da Kekifukuda para a nossa vida também dentro e fora dos dojos era isso para mim o que Sensei Keiko Fukuda nos mostra é que é preciso ser quando você mostra assim você é simplesmente você ser o que você acredita você vai lá e faz não precisa você tem que ser exemplo quando você é exemplo você consegue fazer qualquer coisa você consegue mudanças não precisa gritar não precisa nada disso simplesmente ser o que a gente acredita para mim é isso que ela mostrou a vida toda dela ela se posicionou e foi o que ela acreditava eu acho que essa é a essa é a grande lição sim então só uma coisa são várias perguntas depois a gente vocês respondem e a gente passa meninas por favor obrigada giro com você eu fico assim como ouvido pelo trabalho que vocês fizeram é a sensei Keiko foi alguém que realmente ela assimilou tudo que o shihankano produziu e que ele se inspirou para que o mundo pudesse entender o judô e a Keiko Fukuda então por ter sido aluna direta ela teve essa experiência única e assimilado toda a genialidade toda toda a inteligência e a capacidade do shihankano e para nós todos eu acho assim para vocês meninas principalmente é um exemplo é um exemplo feminino digamos assim do shihankano então vocês estão de parabéns trabalho como de vocês empoderar as meninas faz com que o judô feminino passe a ser mais respeitado porque eu sou pai de duas filhas e eu sempre falo olha é importante que vocês tenham a sua autonomia a sua personalidade e mostrado que vocês são capazes infelizmente nós estamos num país assistindo tantas tragédias com relação desse respeito às mulheres e vocês fazem a diferença eu acredito então parabéns muito obrigado eu fico assim me sentindo pequeno pelo conhecimento que vocês têm parabéns quem quer falar eu queria só dar uma última palavra é até o Pensei Giro a Anne Gabi a Ana também já falou a Keiko ela era muito humilde se vocês tiverem a oportunidade de comprar esse livro no final do livro tem uma parte só das outras pessoas falando sobre ela e vocês não vão achar ninguém falando mal dela e ela fala assim as pessoas gostam de ser meus amigos e eu sou tão quietinha mas eu vou conquistando as pessoas então ela também se sentia surpresa porque as pessoas gostavam muito dela e ela era como a Sensei Cris falou ela não foi educada para levantar a voz né então ela da forma dela ela realmente pelo exemplo ela lutou pelo judô feminino e ela muito humildemente ela fala assim eu fico feliz que as pessoas eu fico feliz por ensinar o judô de Jigorocano então eu acho que se ela tivesse morrido primeiro dan ela ainda assim se sentia feliz porque ela ensinou o judô de Jigorocano então esse era o maior orgulho da vida dela os danos dela foram consequência é basicamente a obrigação da sociedade em reconhecer tudo o que ela fez entendeu mas ela ela era uma pessoa humilde ela se tornou ela não perdeu a sua essência até o final da vida dela então eu acho que ela é um grande exemplo disso e eu concordo perfeitamente com o que a Gabi falou ali também como eu não tinha reparado isso eu preparei a palestra e a Gabi falando realmente como o tradicional e o novo se completaram e conviveram e isso é muito legal Gabi excelente meninas agradecer aí Gabi eu prefero nós vamos despedir de vocês mesmo gente não tem muito que falar que eu estou extasiada aqui até pela oportunidade mesmo para esse momento aqui queria agradecer demais aí todo mundo agradecer demais a oportunidade estar com vocês mais uma vez vejo a hora de estar aqui de novo daqui 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 um mês tem mais pensei solange pessoa muito obrigado a todos quero agradecer a todo mundo aí também principalmente que estão nos acompanhando aí na live né obrigada a todos que tem acompanhado os trabalhos da Sétima Sudoeste sem a ação empenho aí de vocês nada disso seria possível então a gente fica muito feliz em ter vocês com a gente né e vocês perguntando trazendo né essas dúvidas essas dúvidas também nos fazem buscar mais conhecimento trazer pessoas que possam dividir com a gente um pouco do seu conhecimento então meninas muito obrigada hoje foi uma oportunidade grandiosa como o sensei Giro disse né de nós aprendermos então contem com a gente e acesso do aé se precisar em contato com a gente né tem um tempo mas a gente fica feliz em poder ter amizade com vocês e estar em contato com pessoas de outro estado né a gente fica muito feliz e agradecido por tudo isso gratidão mesmo o judô não tem fronteiras isso é uma grande lição que a pandemia nos trouxe o quanto nós estamos próximos uns dos outros e eu espero que mesmo sem pandemia todos nós continuemos próximos meninas muito obrigada excelente estudo de vocês conhecimento eu acho que acrescentou para todos que assistiram conhecer sobre a vida da sensei Keiko Fukuda e gente muito obrigada por terem assistido sábado que vem tem mais boa tarde tchau obrigado